Se os criativos que você criou para fazer os seus anúncios online estão apenas fazendo você perder dinheiro ao invés de fazer você vender igual era o teu objetivo, eu te falo Se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui ao longo desse vídeo você vai ver que a partir de hoje os seus criativos vão melhorar e muito os resultados que eles te trazem É só você copiar a formulazinha de desenvolvimento de criativo que eu vou te passar daqui pra frente E aí você vai ver o tanto que ela é poderosa e o tanto que ela realmente vai passar a partir de agora a realmente colocar resultados efetivos no teu projeto, colocar resultados financeiros aí no teu bolso com os anúncios que você vai fazer, então bora lá Fala galera, João Castanheira aqui, começando mais um videozinho E ó, seguinte, quando a gente fala de criativos, Facebook Ads, anúncios online principalmente pra quem tá começando no marketing digital esse conteúdo, né, essas técnicas que acabam existindo no mercado e muitas das vezes podem ser complexas e até mesmo confusas nas primeiras vezes que você vai utilizar até porque assim, vamos ser sinceros, né todo canto que você olha tem pessoas passando metodologias diferentes formas de se fazer diferentes e não é que as formas que tem aí espalhadas não funcionem tem muitas que são muito boas mas tem alguns pilares que você tem que ter na sua cabeça e alguns ajustes que você tem que fazer ali nos teus criativos antes de subir eles pra anunciar que caso você não faça, caso você não se preocupe com estas coisas que eu vou te mostrar aqui ao longo deste vídeo querendo ou não, as suas chances de acertar bons criativos de criar bons anúncios que vão te trazer o resultado que você quer acabam diminuindo bastante eu não tô te falando isso como um teórico tô te falando isso como alguém que já errou bastante no campo de batalha desse mercado e aí com o tempo não tem jeito a gente vai aprendendo uns negocinhos que faz toda a diferença e enfim, pode aplicar sem medo porque vai fazer a diferença pra você também só que ó, presta atenção você tem que pegar tudo o que eu vou te passar e executar tudo, tá? cada passo, cada pilar dessa metodologia aqui é muito importante pra que o seu resultado final esteja na qualidade e com o potencial que você tanto quer que ele esteja então presta atenção aí, bora lá pro que interessa sem enrolação telinha do computador aqui então, não sei se você é acostumado, acostumado a assistir vídeos meus mas eu curto bastante esse modelinho aqui acho que fica muito claro pra todo mundo entender primeira coisa que é muito importante que você entenda a respeito de anúncios online é o seguinte isso aqui é importante mesmo, tá? por mais que seus anúncios estejam perfeitos por mais que seus criativos estejam muito bons eles não vão fazer milagre caso a sua estratégia e a sua estrutura de vendas esteja ruim então, isso aqui é algo que eu gosto sempre de pontuar porque quando a gente fala de marketing digital sempre uma das coisas, assim, indispensáveis e primordiais que você tem que se preocupar em entender é, aonde tá o erro? se o resultado não tá aparecendo aonde tá o erro? ah, o erro tá no anúncio mesmo? ou tá em outra parte da sua estratégia? porque o seu anúncio, o seu criativo a função que ele tem na sua estratégia como um todo é trazer a pessoa segmentada trazer a pessoa correta até a sua loja de uma forma ou de outra então, pensa em uma loja no shopping o seu criativo tem a função de ir lá no shopping pegar uma pessoa que pode gostar da sua loja e comprar um produto que tem nela tirar ela de onde ela tá e levar até a loja só que aí, quando ela chega ali na loja os produtos que tem na loja o vendedor a forma com que a pessoa vai ser tratada ali também fazem toda a diferença pra determinar se aquela pessoa vai comprar algo ou não é ou não é? quando você vai numa loja no shopping ninguém te obriga a comprar nada, né? então, só pontuando isso daqui se você ainda não tem muita clareza e conhecimento a respeito dessa análise de estrutura e tráfego inicial aqui tem vários vídeos no canal onde eu falo sobre isso depois você dá uma olhada com mais calma mas ó, até pra eu te conhecer um pouquinho melhor e entender em qual etapa que você tá na sua jornada aqui no digital faz o seguinte comenta aqui embaixo nos comentários desse vídeo se você já sabe identificar aonde tá o erro ou se você ainda tem um pouco dessa dificuldade bom, aí, tenho dificuldade em saber aonde tá o erro e o porquê não tô vendendo bom, então sei identificar aonde tá o erro porque aí nos próximos vídeos que eu vou trazer eu posso acabar direcionando outros conteúdos que aprofundam muito nesse momento que você tá mas agora vamos aprofundar aqui de verdade mesmo em tudo que tá por detrás de criativos que dão muito certo quando a gente vai criar ali os nossos anúncios pra vender pra captar lead pra atrair pessoas até a nossa estratégia de vendas uma das etapas mais importantes que a gente tem é sempre o teste de criativo basicamente em um teste de criativo você pega ali alguns criativos que você fez 5, 10 criativos e testa todos eles individualmente pra ver qual daqueles 10 criativos ou 5 que você tá testando qual ou quais estão te mostrando um potencial de performance né, tão tão te mostrando que eles são os melhores entre aqueles que você criou inclusive se você não sabe ainda como que se faz um teste criativo da melhor forma eu vou deixar um vídeo anexado aqui pra te ajudar com isso tá? onde eu ensino passo a passo como que faz tudo certinho mas eu tô te pontuando esses pilares que vem antes de você conseguir chegar aí a um criativo campeão um criativo que te dá muito resultado porque sem a clareza e o entendimento deles você não vai conseguir pegar todo o conteúdo que eu vou te passar aqui agora mas presta atenção igual eu te falei no teste de criativo você sempre vai testar aí pelo menos uns 5 ou 10 criativos pra ver qual ou quais são os melhores dentre os que você criou aqui já vai entrar é um ponto em que 90% da galera acaba errando quando vai desenvolver os seus criativos qual ponto é esse onde o pessoal erra? se você vai testar 5, 10 ou mais criativos não importa é muito 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 importante que nesses 5 ou 10 criativos que você vai criar você se preocupe em utilizar abordagens diferentes em cada um deles na prática o que acontece é que se eles não são completamente diferentes se eles não usam abordagens diferentes e na verdade por mais que sejam vários criativos eles são extremamente parecidos uns dos outros então se eles são bem parecidos uns dos outros se um deles não performar se um deles não te trazer resultado é muito provável que nenhum dos outros também não venha a te trazer resultado afinal eles são bem parecidos entre si entretanto com algumas peculiaridades de diferença entre eles esse é um dos grandes pontos que eu quero te trazer aqui se os seus criativos se os criativos que você criou e está testando e está utilizando são ali extremamente parecidos por mais que eles tenham peculiaridades diferentes entre si essas pequenas peculiaridades na maioria das vezes acabam não sendo suficientes para fazer com que o resultado que você vai ter entre um e outro seja muito diferente vamos para a tela do computador que vai ficar mais fácil de você entender supondo que você vai testar cinco criativos se atente bastante em garantir com que cada um desses criativos sejam bem diferentes uns dos outros e não bem parecidos contendo apenas algumas pequenas alterações fazer criativos parecidos uns dos outros é uma estratégia de anúncio? sim mas ó presta atenção essa estratégia de anúncio onde você faz anúncios muito parecidos uns dos outros ela é utilizada apenas em uma próxima etapa primeiro a gente valida os criativos vencedores depois a gente faz otimização dos criativos vencedores vamos pensar num exemplo aqui do dia a dia vamos supor que você está aprendendo aí a fazer bolo certo? bolo de chocolate se você está aprendendo a fazer bolo o teu primeiro objetivo tem que ser o que? tem que ser fazer um bolo até o final que esteja apresentável minimamente apresentável e também minimamente gostoso certo? vamos pensar que você vai ter um jantar de família e você vai levar o seu bolo lá você quer que as pessoas gostem do seu bolo que ele fique bonitão lá na mesa de jantar e pra fazer esse bolo que você vai levar lá pro teu jantar como você está aprendendo você fez o que? você entrou na internet pegou ali diversas receitas que você tinha de como que você poderia fazer aquele bolo e o normal é que alguns dias antes da festa você treine cada uma das receitas veja qual ficou melhor veja qual mais te agrada pra que lá no dia da festa você pegue aquela que ficou melhor e leve pra festa e agrade todo mundo ou seja visando criar o melhor bolo primeiro você viu as diferentes receitas que você poderia utilizar viu qual delas era melhor e aí sim você definiu viu qual era mais gostoso perguntou pros outros levou pra festa viu o que a galera gostou se o feedback tiver sido positivo aí em uma próxima festa você pode levar um bolo de chocolate de uma forma outro bolo de chocolate meio amargo outro com uma cobertura um pouquinho diferente então primeiro você testa aí você vê o melhor em uma próxima oportunidade já sabendo qual é o melhor bolo de chocolate a melhor receita o que mais agradou a galera aí sim você às vezes pode fazer diferenciações daquela mesma fórmula daquela mesma receita porque pequenas variações que você acaba fazendo em algo que já é bom naturalmente também vai ficar bom e também vai agradar alguns paladares diferentes tem gente que gosta de chocolate meio amargo tem gente que gosta mais doce então com algo validado você consegue com algumas pequenas variações acabar agradando uma quantidade maior de pessoas agora se você não soubesse que o bolo era bom e fosse fazer essas brincadeiras pode ser que você chegasse ali na festa e fizesse todo mundo passar mal com o seu bolo ninguém ia comer ia estar bem ruim ou seja otimização de criativo é igual otimização de bolo antes de você pegar um único e fazer pequenas variações primeiro você tem que saber se está bom e para saber se está bom você vai testar formas diferentes de se fazer aquilo lá ô João tá entendi o seu exemplo do bolo mas agora não estou entendendo como que você vai me ajudar na prática nos meus criativos e no meu resultado vamos lá que eu vou assentar todas as ideias na tua cabeça é muito importante que você entenda todos os pilares senão você não vai executar tudo com o maior poder igual pode executar caso entenda tudo que eu estou te explicando então ó vamos lá os três pilares da fórmula de criação desse seu criativo que você vai sempre utilizar é primeiro pilar definir a fatia de público que você quer atingir segundo pilar da fórmula é você definir qual é a dor cotidiana que você vai direcionar a tua comunicação qual é a dor cotidiana que essa fatia de público que você escolheu tem ó presta atenção então o primeiro pilar você vai definir a fatia de público não sai daqui não presta atenção que o que eu estou te passando é que vai mudar teu game isso aqui que eu estou te passando é bizarro só que você tem que pegar tudo primeiro você define a fatia de público depois você vai definir qual é a dor cotidiana que essa fatia de público tem ô João não estou entendendo ainda calma que eu vou te explicar já o terceiro pilar que você vai utilizar pra criar essa copy principalmente aí do teu criativo é definir qual é a verdade que você defende qual é a big idea que você defende a respeito desta dor cotidiana que o seu público alvo tem que essa fatia do teu público alvo tem nossa João que esse termo técnico eu já estou ficando super confuso confuso eu não estou entendendo nada deixa comigo que você vai entender agora fatia de público o que é isso? basicamente o produto que você vende ele tem um foco de público alvo certo? por exemplo o meu produto ele é direcionado para família se o seu produto é direcionado para um público alvo que está ali em um nicho de família por exemplo você entende que dentro de uma família existem diversas fatias nós podemos ter ali o pai a mãe o filho a filha os avós as avós tias e tios primos dentro de uma família a gente tem diversas fatias que juntas formam esse público alvo inteiro pegar outro exemplo vou deixar bem palpável para você vamos supor que o produto que você vende é direcionado para um público alvo que se interessa por marketing digital não, marketing digital não melhor o seu público alvo se interessa por anúncios online público alvo anúncios online só que dentro do público alvo de anúncios online eu tenho diversas fatias de público fatia 1 por exemplo eu tenho pessoas que criam anúncios criam anúncios para vender imóveis por outro lado eu tenho pessoas que criam anúncios para vender um curso online por outro lado por outro lado eu também tenho pessoas que criam anúncios online para atrair mais clientes para a sua padaria pior que eu fui muito longe cliente para a padaria vamos usar um mais genérico que vai facilitar para você entender fatia 3 criam anúncios online para vender algum produto físico certo? vender algum produto de um e-commerce percebe que essas 3 fatias aqui elas fazem parte do público alvo de pessoas que se interessam por anúncios online agora vamos lá vamos seguir conversar de dor cotidiana você entende que dentro vamos pensar aqui numa pessoa que vende curso online ela cria anúncio para vender um curso online essa pessoa ela pode estar em diversas etapas da jornada dela ela pode estar começando ela pode estar tendo resultado e querendo escalar ela pode estar já escalando e tendo bastante resultado mas não aguenta mais gerenciar anúncio o dia inteiro então vamos lá dor cotidiana 1 faz anúncios mas só tem mas só gasta dinheiro e tem prejuízo até parece com um certo exemplo aqui hein com uma certa circunstância ó mas vamos lá dor cotidiana 2 a pessoa tem lucro vende todo dia mas toda vez que ela tenta colocar mais dinheiro para vender mais ela não consegue vender quando ela coloca mais dinheiro em vez dela vender mais ela só gasta mais e não vende mais ou seja ela só diminui o lucro dela já a dor cotidiana 3 é que toda vez que a pessoa sobe anúncio a conta dela é bloqueada nossa senhora essa dor aqui é intensa tendo definido as fatias e as dores cotidianas aí você vai para as big ideas ô João o que é isso de big idea verdade que defende eu não entendi ó se você está fazendo um anúncio para vender um produto querendo ou não o seu produto ele tem algumas coisas que estão intrínsecas ali a ele que ele defende querendo ou não ele tem algumas peculiaridades dele que são somente dele que fazem com que ele seja um produto especial um produto exclusivo por exemplo e que diferencia ele dos outros produtos do mercado lá no exemplo do bolo que eu estava te dando agora há pouco uma das receitas que você pegou na internet ela defendia que a melhor farinha que você tinha que comprar para fazer um bolo de chocolate delicioso era a farinha 1 era uma farinha de milho já a receita 2 que você gente eu não sei de bolo receita culinária não é comigo não só pega o exemplo aqui que vai fazer essa ganhadinha mas enfim já a farinha 2 já a receita 2 na verdade ela defendia que a melhor farinha que você devia comprar e colocar no teu bolo para que ele ficasse muito gostoso não era uma farinha de milho não era uma farinha de pão então supondo aqui por exemplo que a dor cotidiana daquele público alvo seria não saber os melhores ingredientes para se colocar no teu bolo para se colocar na hora de fazer o bolo de chocolate essa era a dor cotidiana aí a big idea que eu poderia usar nesse criativo seria ó o chocolate é fácil de escolher mas nada vai deixar o seu bolo mais gostoso do que você utilizar a farinha de pão com a preparação correta e na ordem correta aí você vai criar um bolo que surpreende ou seja a verdade de uma receita era a farinha de pão a de outra receita era a farinha de milho é isso aqui que traz o tchan do teu criativo é isso aqui que faz a pessoa olhar para aquilo que está sendo posicionado ali e falar caraca que interessante mas vamos pegar algumas big ideas que casam com essas dores aqui que aí você vai ver a mágica acontecendo então ó big idea 1 vou relacionar com a dor cotidiana 1 então a dor é faz anúncios mas só gasta dinheiro e tem prejuízo aí a minha big idea é se você não fez um teste de criativo da forma correta com criativos completamente diferentes e baseados na fórmula jc de joão castanheira o prejuízo vai sempre te perseguir opa minha big idea 1 aqui ó big idea 2 tem lucro vende todo dia mas não consegue escalar as vendas quanto mais gasta apenas diminui o lucro e não faz mais vendas ó criei uma big idea aqui na hora também dessa dor cotidiana 2 a dor cotidiana 2 é tem lucro e vende todo dia mas não consegue escalar as vendas quando gasta mais apenas diminui o lucro e não faz mais vendas aí eu venho com a minha big idea que é assim colocar só a negrita que vai ficar claro mas vamos lá se você não usa o método de escala 3x hum você não vai conseguir escalar vai ter muito mais dificuldade no método de escala 3x você faz a análise da inteligência diária do facebook e não do histórico igual a galera fala esse é o primeiro pilar no segundo pilar você vai sempre escalar com base no padrão de conversão daquele dia e aí juntando isso daqui com uma gestão ativa cinco vezes ao dia nos horários estratégicos você vai escalar fácil fácil parece complicado quando você escuta mas quando eu te mostrar esses três pilares na prática você vai pirar opa então olha minha big idea aqui pra dor cotidiana 2 big idea 3 contas novas do facebook só dão dor de cabeça e sempre caem rápido quando você tiver acesso a uma conta de agência e um multilog em 4G você nunca mais sofre com isso para de bobeira então olha minha big idea pra dor cotidiana 3 aí ó me estendi expliquei tintim por tintim agora você vai ver o negócio acontecer aqui ó é olha aqui agora como é que ficou o meu criativo 1 olha pra qual galera tá indo o meu criativo 2 olha pra qual galera tá indo o meu criativo 3 olha pra qual galera tá indo públicos completamente diferentes explorando abordagens completamente diferentes de forma muito mais específica e muito mais poderosa aqui eu criei de forma aleatória pra que você entenda né pra que a gente tenha um exemplo aqui nessa nesse vídeo só que você você vai criar já direcionado ali pras fatias de público que você sabe que fazem parte do teu público alvo que fazem parte da galera que quer comprar o teu produto se você não faz esses testes não somente de fatia mas também de dor e também de big idea você nunca vai chegar nas suas formulazinhas que mais convertem porque a partir do momento em que por exemplo você descobre as fatias de público que mais se interessam pelo seu produto quais são as dores cotidianas que essas fatias tem que toda vez que elas escutam você falar dessa dor você percebe que a galera compra mais e outra quais são as big ideas que você normalmente coloca que a galera pira e fica doida pra comprar o que você tá falando ou seja quais são as suas ferramentas mais poderosas que você pode utilizar quanto mais versões você testa mais você descobre os seus padrões mais poderosos e mais dinheiro você ganha isso aqui é tipo 10, 20% de todo um conteúdo que a gente tem de uma fábrica de criativos que a gente tem dentro dos nossos treinamentos ali com a galera do EVO principalmente né mas você sentiu uma pitada dessa parada tem vários outros pilares que a gente coloca junto aqui na criação que deixa tudo muito mais poderoso e muito mais fácil de ser criado né o tanto que é fácil escrever um criativo quando você vai seguir na sequência se você não tá seguindo a sequência não tá entendendo as formas certas e os passos que você tem que seguir fica muito mais difícil criar demora muito mais você não expande pra novos horizontes você fica sempre na mesma coisinha que veio na sua cabeça naquele momento então se você sabe que o seu erro não tá na sua estrutura de vendas por exemplo se você já tem o conhecimento de como se faz um teste criativo se não tem pega no link aqui vai lá e assiste o vídeo se o erro não tá na estrutura de vendas se você sabe fazer teste de criativo eu te desafio a fazer um teste de criativo com criativos que foram criados nesse formato que eu tô te passando aqui só que aí lembre-se as fatias as dores e big ideas que você vai colocar são diferentes umas das outras só que são totalmente ligadas ao teu público-alvo que mais se interessa pelo teu produto e você já sabe quais são essas peculiaridades se você fez ali a pesquisa de público bem feita você já sabe e aí você coloca em prática essa parada e você volta aqui e me conta como foi a partir de agora os seus resultados o que você tem que entender é o seguinte sempre existem as fatias que mais compram o teu produto o teu tipo de produto as fatias daquele público-alvo sempre existem as dores cotidianas que mais fazem aquela fatia agir que tem pessoa que escuta duzentas coisas o dia inteiro e fica lá parada passar um gano o que faz as pessoas agirem quando elas escutam algo que algo é esse que elas escutam em um criativo que faz elas tomarem uma decisão de comprar algo de tomar uma atitude e outra normalmente o que vem acompanhado qual a big idea vem acompanhada desse posicionamento em cima dessa dor que big idea é essa que junto com essa dor faz teu público-alvo ficar louco pra comprar teu produto quanto mais isso aqui você descobre mais poder você tem nessas mãos bom tinha um tempo que eu não gravava vídeo pro youtube porque eu tava muito imergido com os nossos alunos nos últimos tempos muitas pessoas vieram conversar comigo né audiência galera que me segue falando dessa dificuldade em achar bons criativos em fazer testes que convertem então quis voltar pra cá de uma vez por todas com chave de ouro com uma aula mas que acaba carregando um conteúdo muito poderoso totalmente game changer e aí você que ficou até aqui comigo nesse momento que pegou todo esse conteúdo eu quero te fazer uma pergunta você vai aplicar essa parada que eu te ensinei na moral você vai aplicar se você vai aplicar você vai testar isso aqui comenta aqui embaixo vou testar João eu quero saber quem é você eu quero ver que você assumiu esse compromisso comigo e consigo próprio consigo própria um vídeo grandão como esse eu quero saber quem tá comprometido comprometida e quem vai fazer o negócio acontecer quem tá realmente em busca de ter o resultado e eu te falo isso aqui dá um resultado bizarro todo mundo que é cabeça de verdade sabe do que eu tô falando então comenta aqui embaixo vou testar João vou fazer João deixa eu ver quem é você deixa eu te conhecer um pouco mais por fim vou deixar duas indicações de vídeos pra vocês aí agora que também são vídeos que podem contribuir pra caramba aí com a sua trajetória espero que esse conteúdo impacte pra caramba na tua vida assim como eu sei que ele pode impactar e assim como ele já impactou não somente na minha da minha equipe mas também de diversos alunos nossos e a gente se vê aí em um próximo vídeo show grande beijo no seu coração valeu